Não tinha medo Ser bandido ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercania onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar, escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de tanto brincar de médico, aos 12 era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe e sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta e comprou, uma passagem foi direta a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui e você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta e num ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou bestificado com a cidade, saiu da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda! Domando o ovo eu começo a trabalhar Cortava madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 3 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante, até um levo pastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo e ele dizia que um negócio ele ia começar Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia às sete horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo e sem ser crucificado a plantação foi começar E logo, logo, os malucos da cidade souberam dar novidade Tem bagulho bom aí! João Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, frequentava a Asa Norte e ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente soube uma má influência dos poezinhos da cidade e começou a roubar Já no primeiro roubo ele cansou e pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora Santo Cristo era bandido, destemido, intemido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia, capitão ou traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda e o coração dele pra ela Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar e carta inteira ele voltou a ser Maria Lúcia eu pra sempre vou te amar e filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem a porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indemorosa e diz que espera uma resposta, uma resposta de João Não bota um bom no pai, banca de jornal, nem em colégio de criança eu não faço não E não protege o general de dez estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor se eu sair da minha casa nunca brinco igual o peixe de acendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar o velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração E eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se perpetou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Pabllo que queria um parceiro que também tinha dinheiro e queria se armar Pabllo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Plorantina Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar Mas para o Pabllo doce, que enxerguei muito doce, Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar Ô Jeremias, maconha, eu sem vergonha, morre, isolava o pão e fez todo mundo dançar De xixinava, mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo é o pão e o pão e fez todo mundo dançar Eu vou embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou e o filho dela ele fez Santo Cristo era só ódio por dentro e então Jeremias pro duelo ele chamou Amanhã às duas horas na ceilã de frente ao lote 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas que eu acabo com você, seu povo traidor E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter na televisão E deu notícia no duelo na TV, sendo a hora, o local e a razão No sábado então às duas horas todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e o povo a aplaudir E olhou pro som verteiro e pras câmeras e agente da TV que filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viveu até ali E decidiu entrar de vez naquela dança se a minha cruz inspirou-se que estou aqui E isso só acertou os seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia já três vinte e dois, a arma que seu primo passo lhe deu Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é e não atiro pelas costas não Olha pra cá filha da puta sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão Santo Cristo com a inchesta em vinte e dois, deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter Ele queria era falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz Sofrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti